Daqui a pouco a gente vai sair pra fazer um doméstico. Tá bom, tá bom, chefão. Forte Iguaçu? Forte Iguaçu, então. Voos que saem de Forte Iguaçu são alvos da receita, pois podem trazer drogas, armas e outros produtos ilícitos que entram no país por rota terrestre, atravessando a fronteira do Brasil com o Paraguai, pela Ponte da Amizade, antes de seguirem para o aeroporto. Meu nome é Fernando, eu trabalho aqui no aeroporto, no setor de vigilância e repressão da Receita Federal do Brasil. Iremos fazer aqui uma operação de raio-x na bagagem do voo doméstico procedente de Forte Iguaçu. As bagagens vão ser passadas uma a uma no raio-x, onde vai ser feita a conferência da imagem. Pera aí. Pera aí. Dá pra saber, não? Separa só daí, por favor. Parece que tem algum produto orgânico misturado no meio da mala. A gente vai esperar o passageiro pra abrir. Oi, boa tarde, tudo bom? É a minha mala vermelha, pobreza? É. Eu vou te dizer, é café. É, mas vai ter que abrir, infelizmente. É um café especial, assim, ó? É uma... não. Especial, ela é de grão. Ah. Ela é de grão e eu tô levando pro Japão. Porque, assim como é fronteira, geralmente tem problema com droga, entendeu? Não, não sei, sei. Não, isso... Aí, aí a gente... Pelo amor de Deus, eu vi quando eu tinha o processo que eu vou traficar droga, por favor. Meu Deus do céu. Olha, pode ver. É só cafezinho. Ó. Tá tudo aqui, né? Ó. E vai cheirar. Tá embalado agora? Tá embalado. Tudo embalado, a mesma firma. É isso aqui no meio? É o café. Capinhão. É o pinhão que o meu pai me deu. Obrigado pela paciência. Não, não. Pelo amor de Deus, eu posso andar um desço também. Muito obrigado. Tá, tá. Café e pinhão na mala da passageira não são problema. Mas outros frutos na pista do aeroporto, sim. São três paletes de mamão que seriam destinadas para a Itália e, por causa dessa pane na aeronave, pararam aqui no Rio. Papai é Formosa. Papai é Golden. Eu liguei, então, para o agente de cargas da companhia aérea e ele me informou que tem disponibilidade de espaço na aeronave. Vai tentar realocar nesse espaço. Seria a melhor solução para não perder a carga, porque é perecível. Uma situação dessa, a gente tem que exatamente procurar a melhor solução, a fim de que a carga chegue no destino. Deu tudo certo, né? O avião que ia chegar de manhã atrasou. Porque esse avião chega no horário? No horário, não ia dar. Não ia dar tempo, não. E aí, bola tudo. E aí, se largar todinho. Acabou aqui o aeronave, que agora ele está embarcando. Chegou atrasada. E isso possibilitou que a carga embarcasse ainda no mesmo dia. Então, graças a Deus, deu tudo certo. E aí, bola tudo certo.